Música Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um Game Engine para compartilhar Dessa vez se trata de uma compilação feita pelo amigo Eldai Games Do jogo Street Fighter versão special Vamos conhecer agora um pouco do projeto, partiu! O player select é bem simples Tomei a liberdade de substituir as imagens do jogo por outras em HD Que tinha aqui nos meus arquivos, pois as anteriores eram de pouca qualidade Animação de fundo bacana Desde já convido a todos para visitarem o canal do Eldai Games Conheçam os outros projetos dele Deixo o link no card acima Aproveito para deixar um salve para Vera Música 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A Lifebar é interessante, mesmo sendo simples, acho que tem a ver com a série Street Fighter. Por se tratar de uma compilação, o jogo apresenta alguns personagens fora do padrão. Como exemplo, temos lutadores que enchem a barra especial quando pressionamos os botões médios, e há outros que não fazem isso. A CIDADE NO BRASIL Partindo para a jogabilidade, temos à nossa disposição 6 botões, 3 de socos e 3 de chutes. Pressionando os 2 botões fracos usamos a esquiva, 2 botões médios enchem a barra de especial em alguns chars, e os 2 botões fortes estouram a barra. Se você quiser tirar ainda mais dano com o mesmo ataque, basta fazê-lo usando o ataque X, lembrando que isso consumirá uma barra. Além desse sistema, ainda podemos cancelar um especial com outro, incrementando bem mais os combos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem galera, por hoje é só, peço o like de vocês para ajudar no compartilhamento do vídeo. Se o jogo lhes chamou a atenção, eu convido que visitem o blog e baixem-o por lá. Confira também outros jogos de Street Fighter que estão disponíveis na mesma aba. Deixe o gameplay rolando e se gostarem, recomendo que joguem bastante. Os créditos do autor estão na descrição do vídeo. E por último visitem as redes sociais do canal. Nos vemos na próxima luta, até mais! E por último visitem as redes sociais do canal. E por último visitem as redes sociais do canal. E por último visitem as redes sociais do canal. E por último visitem as redes sociais do canal. Obrigado.